O que é o segundo período do curso de tecnologia e produção cultural da QBFM, que é o Cidade de Arte. Agora daremos início à nossa roda de conversa, que aborda o tema, desafios da captação de recursos para projetos culturais aqui no Rio Grande do Norte. Nossos convidados vieram para relatar e expulsos vivências e experiências na área de captar recursos, certo? Eles são de diferentes áreas da cultura, porém, convivem com essa difícil tarefa de captar recursos, né? Eles são Buka Dantas, Renata Kaiser e Vera Santana. Buka Dantas, profissional do 2º Prêmio Nacional, com fé de jornalismo 2005, consultor freelancer do canal Futura desde 2005, diretor e produtor do Projeto Brasil Total, Reino do Ovo Fantástico 2002 e 2004, respectivamente. Direção, roteiro e produção do filme e documentário Fabião das Queimadas, membro fundador da Micromundo. Renata Kaiser, atriz e produtora, é uma das fundadoras do grupo de teatro Cláudia Shakespeare e entre os seus principais trabalhos como atriz são Sua Excelência Ricardo III, em 2010, Faça da Boa Preguiça, em 2010, o Capitão e o Capitão e a Zerê, em 2009. Além da participação como atriz, oficineira, coordenadora e produtora em projetos como coordenação dos principais projetos desenvolvidos no Cláudio de Céspedes. Na residência TUSP, em 2007, temporada de ocupação do Teatro da USP, em São Paulo, e na caravana FUNARF. Vera Santana, é idealizadora e responsável pela Conexão Filipe Camarão, formada em estudos sociais de história pela UFRN e comestrada em história pela UFRJ. Vera doou em diversos órgãos de governo voltados para cultura e educação, tanto no Rio de Janeiro como em Natal. Idealizou o projeto Canta Meu Boa, de registro fonográfico do Alto de Boa de Rede do mestre Manuel Marinho. E logo após, o projeto Conexão Filipe Camarão, onde atua como coordenadora geral, vencedora do prêmio Tuxaula Cultura Viva 2010. Agradecemos o apoio da Loja do Estudante, Sina Zef, Natal Tatu, Espaço Vida Saudável, Herbalife, Batatel e Orquidário, S.M.A.S. Para dar início à nossa roda de conversa, eu vou convidá-los para falar um pouquinho sobre suas experiências, dificuldades e vivências na captação de recursos para projetos culturais. Eu posso pensar, né? Boa tarde, pessoal. Vamos dar uma conversa, né? Me recorda o nome. Carol, Carol. Bem, a gente se conhece algumas pessoas aqui. É muito distante, não, o trabalho que eu já desenvolvi para algumas pessoas aqui. Eu acho que é parceiro do Futura também. Então, assim, falando no meu caso específico, né? No audiovisual. Eu acredito que eu sou, eu devo ter sido, eu devo ter sido o primeiro trabalhador da área de jornalismo, dessa nova geração aí. no início de 1990, mais ou menos, e tal, que abandonou o trabalho em jornalismo para se dedicar ao audiovisual, né? Eu tinha uma carreira no jornalismo, já estava, tinha sido produtor do Jornal Nacional e tal, e já tinha alguns projetos na área de audiovisual, e resolvi investir meu tempo e meus sentimentos nessa, né? Agora, no início, isso não tinha uma saída, não tinha uma venda, né? E aqui eu vou falar especificamente, bem direta, de forma direta, da questão de produção audiovisual, da produção, da parte de captação. Então, na época, os meus projetos, eles não tinham uma finalidade em economia financeira, não tinham. Eu não fazia voltar para que aquele produto tivesse uma exploração econômica. Não era dessa forma. Eu pensava, e acredito eu que pensei acertadamente, já no início, eu pensava que eu tinha primeiro que construir uma carreira, mínima que fosse, do ponto de vista de chefe, para que o mercado, não só local, mas o mercado, outros mercados locais, né? Eu não tinha condições aí de pensar algo nacional, mas locais, em outros locais, né? Para que despertasse o interesse de financiadores, para dar até continuidade a um trabalho de formiga mesmo, assim, fazendo por pedaços, né? E eu fui fazendo alguns trabalhos de curta-metragem e alguns trabalhos institucionais, mas sempre com viés à arte, né? Então, isso demorou, mais ou menos, uns 10 anos, para eu fazer esse grupo de trabalho. Até que eu conheci um fotógrafo francês, que é casado com uma atriz, da parede mais que é, radicada aqui em Natal, o Matiré, o Matiré do Minho. E eu tinha uma pesquisa na área de áudio visual e ele tinha uma pesquisa na área de fotografia. E a gente se conheceu e criamos uma linguagem de cinema, chamada de Cinema Processo, que isso não deu muito o que falar aqui, não. Mas, assim, mas teve uma boa receptividade por inter-actuagem de outros países. Tanto que ficou a expectativa para que eu realizasse o trabalho e foi feito um doutorado na Alemanha sobre cinema e democracia no mundo. E esse trabalho aponta a nossa linguagem como a linguagem, eles colocaram isso no mesmo naipe do Dogma 95, que foi um movimento na década de 90, com um cara chamado Lars Montrier, que revolucionou o cinema, um cinema digital. Só que, assim, eu criei algo que eu não tinha nem, eu não tinha a dimensão do que era aquilo, e não consegui aglutinar os realizadores de cultura aqui na Alemanha, no sentido de que a gente explorasse isso comercialmente. Eu deixei que era, principalmente agora, é que em uma discussão pública no futuro, a gente está, nós estamos debatendo, a gente está escrevendo um acordo para realizar vários curtas-metragens, aqui no país e a publica na pesquisa de um ano pessoal na África, para fazer essas curtas-metragens lá. E que esse produto, ele gere riqueza para esses trabalhadores. Eu não patenteei, nem tenho interesse, mas eu patenteei a isso. É interessante, depois, quem quiser dar uma pesquisada na internet, sobre o que é cinema processo, e ver se replica isso nas suas áreas. Porque é um tipo de pensamento que se aplica a todas as áreas do fazer cultural, desde fotografia, pintura e tal. É bem interessante isso aí. E, bem, chegou a um ponto em que o meu trabalho, ele adquina um nome, né, em torno do que eu faço. Então, do ponto de vista da captação, eu, sinceramente, para o que eu faço normalmente, de documentários e tal, eu faço um trabalho mais direcionário, mais direto, com instituições. Então, assim, teve o DOC TV, quando chegou o DOC TV, que é o maior problema de fomento ao audiovisual da história da TV brasileira, eu acredito que está dentro do mundo, né, eu já tinha um projeto de documentário pronto, e seria esse projeto que eu ia captar recursos. Eu tive a sorte de, na hora que fui criar o meu projeto, esse programa DOC TV, eu já tinha um projeto de um filme sobre o Fabiano das Climadas, que é o RBQ, e consegui fazer esse filme, ganhei um edital, fiz um filme, e que me deu uma outra projeção. O filme ganhou um festival lá no Ceará, um festival sobre cinema em sertão. A partir desse festival, fui convidado para ir à clube apresentar esse trabalho, fui lá, e lá eu fechei um outro trabalho, eu sempre ficava pensando em fechar trabalhos. E eu fechei um trabalho, não para mim, mas eu fechei um outro trabalho para um parceiro meu de trabalho, que é o roteirista, Geraldo Cavalcana, e lá, em Cuba, ele chegou a fazer, ele fez um filme com aquele, com o ator Jorge Peregoria, que fez Morando de Chocolate, que é um grande filme cubano, e ele fez esse filme com o Jorge, esse filme já está sendo finalizado, e agora, recentemente, ele foi convidado a voltar para lá para fazer uma minissérie lá. Então, Geraldo, ele vai realizar uma minissérie como roteirista, mas já também fazendo essa ponte, esse erro, com os meus trabalhos aqui. Então, assim, em que ponto nós estamos? No caso do cinema local, e no meu caso particular. Eu nunca coloquei nenhum projeto meu para captar recursos. Isso só vai acontecer agora, porque eu passei uns 4 a 5 anos fazendo o trabalho inverso. Eu, ao mesmo tempo que eu desenvolvi meus trabalhos com empresas, instituições em outros estados, essas pessoas já sabiam do meu currículo, do que eu faço, e eu colocava um produto que eu tinha, eu tinha vontade de realizar, para dar esse start no cinema local, que é um filme chamado Malu. Então, a gente começou a vender, eu e Kena Sena, que é produtor, que eu conheci ele da cena, que trabalha com a ONG, com a Zoom, e a gente começou a desenvolver um trabalho de venda dessa ideia, que é o filme Malu. Como o cinema brasileiro, ele já tem um, já é consolidado no Brasil, por mais que não queira ser a identidade, mas o cinema já é indústria, é uma indústria pequena, é, mas já é. São milhares de pessoas que vivem, hoje, de cinema, e exclusivamente de cinema. E poucos estados, em poucos estados isso ainda não acontece, que é o caso de Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba já tem uma galera que vive de cinema, Fortaleza, não se fala, mas Fortaleza, Pernambuco e Bahia já está consolidado. Então, são nesses estados, em Pernambuco e Fortaleza, que a gente centrou essa atenção, eu e quem, e nós estamos nesse ponto, hoje, buscando esses recursos. Nós vamos agora apresentar o projeto do filme para apreciação nas leis, e em seguida a gente vai em busca desses parceiros, que a gente já fez esse acordo antes. Bem, eu falo isso inicialmente, depois eu vou explanar mais, e conversar um pouco com vocês sobre como é que funcionou esse tipo de conversa. Mas, no frigir dos ovos, eu fiz essa ponte bem rápida, do que começou até agora, para iniciar essa conversa. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sou Renata Kaiser, do Grupo de Teatro Palmos de Cheios. Gostaria, primeiramente, de agradecer mais uma vez o convite. A Ilana, que entrou em contato comigo. E, para nós, dos palmos, momentos como esse são sempre importantes, para a gente estar dialogando, compartilhando essas experiências, porque são experiências. Não existem, assim, fórmulas técnicas, aliás, existem técnicas, mas fórmulas para que se conquiste, eu acho que é através do trabalho diário, do trabalho conjunto. E aí a gente vai avaliando o que funciona, o que não funciona, e através do que eu escuto de uma experiência. E a gente quer que possa levar para mim, e assim, transformando. Acho que esses momentos são, assim, muito importantes, para que a gente venha a moldar a forma como a gente vem trabalhando. Os Clowns, só para dar uma rápida situada, é um grupo que já tem 18 anos, vai fazer 19 de novembro, e surgiu uma escola, como uma brincadeira, uma coisa assim, para comemorar o último ano do colégio, e que alguns resolveram curtir aquela brincadeira de uma forma mais séria. E, ao longo dos anos, fomos buscando profissionais, de fato, da área, para que a gente pudesse estar descapacitando e estar fazendo aquilo ali com mais propriedade. E essa brincadeira, ao longo do tempo, foi tornando uma coisa séria, que hoje, de fato, não é a nossa profissão. Lá na fundação, somos três fundadores, tenho eu, o César e o Fernando, mas tem mais uma gama de pessoas, umas 12 pessoas que fazem realmente um grupo existir e estar aí circulando e desenvolvendo seus trabalhos. Estar aqui hoje, inclusive, para mim é muito marcante, porque esse espaço aqui, por um outro período, foi a nossa série. O Danone teve aqui já trabalhando com a gente, no projeto dos hospitais, trabalhando com a música. e aqui foi um ponto importante para a profissionalização do grupo, onde a gente começou a ter a consciência do que era amador, do que era profissional. Sem menosprezar o amador, mas o amador é mais aquele que ama aquilo que está fazendo, que não tem aquilo como objetivo financeiro e para a sua existência. E a partir do momento que a gente passa a ter a visão do profissional em cima do teatro, é que a gente tem que ver que pode viver daquilo. E estando na época da montagem, acho que a média era do nada, foi quando a gente parte dela e a finalização da montagem se deu aqui nesse espaço, foi quando começamos a ter essa visão, de fato, para o nosso fazer teatral. De ver essa profissão como algo que me sustentaria dali para frente. Hoje, acho que de uns 6, 7 anos para cá, todos nós, dos claus, vivemos do que fazemos o teatro. Eu que formo em biologia, farmácia, outros que se formaram em arquitetura, publicidade, odontologia, mas ninguém exerce mais essas profissões. De fato, o que nos move, o que nos faz feliz, o que nos faz se sentir cidadãos é o fazer teatral, seja sendo atriz, na direção, fazendo luz, no cenário, fazendo direção musical, que ao longo desse tempo, cada um foi buscando outras especializações dentro do teatro. E isso se deu através de buscar a qualidade dentro do trabalho. Buscando essa qualidade, buscando profissionais, próprias, parceiros, para que esse trabalho viesse ganhar mais corpo, um trabalho com uma qualidade, você consegue apresentar esse trabalho a uma empresa, a um público, que daí, tendo esse respaldo, desse trabalho de qualidade, de certa forma, você vai ter mais retorno positivo em conseguir captação de recursos. o muito trabalho com quase nada que ainda foi construído nesse espaço aqui, de fato, que ia ser o nosso primeiro trabalho onde a gente começa a vislumbrar uma produção de uma forma profissional, de buscar produtores para estarem captando recursos, de buscar produtor para estar tendo profissionais, para que eu possa ser só atriz e tenha pessoa do figurino, tenha pessoa do cenário, mas embora eu possa interferir, sim, também, mas quem determina também é quem está assinando, na área. E assim, a gente, aos poucos, vai buscando essas formas alternativas de conseguir esses recursos. Tem as formas mais práticas que temos hoje, que são os editais públicos, determinadas empresas, quantos seus editais, e também temos as leis de incentivo que estão aí, que a gente pode usufruir, mas que nem sempre conseguimos usufruí-las, porque quem vai determinar se você vai conseguir ou não é a empresa. E a empresa que vai dizer se aquele seu projeto é interessante para ela ou não. Por isso que muitas vezes não é fácil você ter um projeto aprovado na lei do João Amaralhão, da Câmara Cascudo e ter o recurso. Aprovar, às vezes, até é mais que tranquilo. A loja do trabalho é você conseguir um recurso, conseguir uma empresa que entenda o seu trabalho, que entenda o que você quer realizar ali e que, de fato, compre. E eu acho que esse entendimento só pode ser construído com você buscando a qualidade do seu trabalho, você buscando um planejamento, porque também não é do dia para a noite que você vai desenvolver um projeto, não é do dia para a noite que você vai conseguir um patrocínio. Você tem que planejar esses desejos que você tem de colocar através da sua arte, mas você tem que planejar um papel assim. Muitos dos nossos projetos hoje que estão sendo realizados hoje são desejos de cinco anos atrás, que três anos atrás mudamos no papel e como isso se correu. Hoje nós temos projetos já para 2014, 2015. Até 2015 a gente já tem ideia do que quer fazer. E é importante ter esse planejamento, que também não significa que vamos realizar todos os desejos que nós queremos fazer até 2015, mas a gente tem que pelo menos visualizar isso e ir buscando buscar as formas para essa captação. Por muito tempo nós nos adequávamos a qualquer edital. Qualquer edital que era lançado, a gente, ah, vamos criar um projeto assim e colocávamos. Aí a gente vê, ah, às vezes não. E muitas vezes, na hora de realizar, a gente não se via totalmente feliz com ação daquele projeto, porque a gente ia motivado em receber aquele dinheiro e de certa forma não está estruturando o grupo. Mas chegamos a um ponto em que percebemos que devemos investir em editais, em projetos que contemplem o que a gente deseja fazer. Então, hoje a gente já consegue primeiro pensar no que quer e aí ver qual edital que pode contemplar aquele nosso projeto. Porque cada edital eles pedem, às vezes, alguns detalhes, que tem que atingir população X, cidade Y, tem essas coisas, tem que ter contrapartida social, e às vezes o projeto não tem a ver com aquilo, às vezes você força barra para poder se enquadrar e estar lá. Hoje a gente, cada vez menos, a gente faz isso. de olhar primeiro para o nosso desejo, para o que a gente quer e aí tenta buscar editais que se adequem a isso. Mas aqui, a gente também tem que passar um pouco a barra porque não são muitos editais que existem e se não fossem eles, nós não estaríamos realizando, construindo nossos espetáculos. Porque se for prestar atenção, sempre tem uma grande empresa por trás e outras pequenas empresas também. Porque, às vezes a gente consegue dar um grande patrocínio, vamos supor, o B&B, que de fato é um editado que a gente já vem conquistando há algum tempo e é muito importante a permanência desse patrocínio. A gente vai sempre atrelado a um projeto porque tem o B&B, tem outros, tem restaurante, tem uma locadora de carro, tem um hotel, que vai fazendo com que essa rede feche e faça com que a gente realize da melhor forma desse projeto. Não é fácil, como eu disse, se a gente não tem, não é dono do nosso projeto, não tem a clareza do que se trata aquele projeto, dificilmente você vai conseguir convencer uma outra pessoa a investir no seu projeto. cada vez mais um artista tem que ser dono sim do seu projeto, tem que ter a consciência do que está botando ali no papel, vislumbrar o que é que você vai conquistar quando você terminar de realizar aquele projeto para que fique claro para esse possível investidor, esse patrocinador, para que ele se sinta seguro, se sinta contemplado no que vai ser apresentado ali. hoje, assim, nós temos um espaço, mas que é alugado, que é o barracão, conseguimos circular bastante com um dos espectáculos que temos em repertório, que é o Ricardo III e o capitão e a sereia, mas é tudo muito fruto, assim, de muito trabalho, de muita amalação, de estar ali, nas últimas às quarenta e às oito da noite, às últimas dez à noite, às vezes espera final de semana, dependendo da época que você é montado, se a gente está em temporada ou não. Eu acho que, assim, o segredo é um trabalho, é você fazer a filha ali, se doar, se se vir dono mesmo do negócio. Nós, cada um do grupo, somos donos e eu não posso ter negócio. Se eu fico em casa descansando, se eu vou à praia, o grupo não anda, não vai pra frente. Eu não posso ficar esperando pelo César, pelo Marco, pela Camila, eu também tenho que fazer a minha parte. Então, nessa coisa da arte, é muito assim, é cada um de nós mesmos, a empresa somos nós. E se a gente não fica tendo as ideias, deslumrando as possibilidades e desejando, a gente não anda, não vai pra frente. Então, assim, é mudar de fato os desejos do papel, planejar e busca de como realizar da melhor forma aquele projeto. Hoje, temos o patrocínio de manutenção da Petrobras, mas é a 1º temporário, daqui a pouco acaba, já para as quando vai acabar. E a gente, sim, vai esperar chegar o mês e acabar, desde já, desde onde, a gente já está pensando como manter isso. Porque uma vez que a gente chega num determinado degrau, a gente não quer ecoar, quer sempre ir além, além, próximo aos poucos. E com isso, também, a nossa estrutura vai ampliando. cada vez mais novas pessoas vão aderindo a nossa estrutura para dar vazão a esse crescimento que vai se dando ao longo do tempo. E para que isso aconteça, tem que ter, assim, a consciência, assim, da, eu acredito, da responsabilidade com a realização desses projetos. Porque se você promete determinadas coisas e chega lá e não cumpre, esse patrocinador, esse investidor, ele não vai, ele vai ficar com o bem atrás para um possível não investimento. E a outra empresa que fica sabendo, também não deve. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente consegue esse recurso de ser fiel ao que se propôs ao projeto. Porque isso, com certeza, vai em portas mais a frente. Uma vez que você volta no seu currículo e realizou um projeto que teve o patrocinador de empresa X, quando você for num segundo momento apresentar uma novidade que a empresa X lhe patrocinou, se essa empresa patrocinou, então é porque esse grupo aqui tem algum respaldo, tem seriedade aqui. Então, a importância também de quando se consegue essa captação, fazer juros a essa captação, sabe? Ser bastante responsável na realização desse projeto para que em uma próxima você venha acumulando, acumulando e venha crescendo, desenvolvendo, não é? E é mais. Assim, aí eu trouxe alguns cartazes dos projetos nossos, alguns que já foram, outros que ainda estão sendo realizados como, bem, é, tipo, a própria manutenção da Betra Brás que envolvem uma série de atividades, tem um ponto de cultura que está parado porque a Betra está parada, mas a Betra é de recebida já realizando e já prestando contas, né? Tem as viagens que a gente faz muito provenientes de festivais que nos convidam, né? No festival, você participa de um, aí tem um curador de outro que ele vê, convive, de outro, e assim você começa a entrar, sem querer nessa rede de festivais, mas sempre baseado em uma qualidade do seu trabalho, porque se você apresentou um trabalho que, primeiro tem que lhe agradar, né? E depois tem que agradar o público, porque é pro público que a gente faz, e tal? Se você não apresenta um trabalho de qualidade, tem que ser que esse público vai se empolgar, vai gostar, e aí não vai à frente. Então, acho que sempre, é pensar de dentro pra fora, é da qualidade dos seus, do que você está fazendo, pra daí isso que eles postam. E aí, quando você for pra fora e começa a... a... realmente você investiu nele ou não, pra que ele dê frutos, né? E siga. a gente pode começar a imagem. Então, a gente pode começar Parabéns à instituição que está aprendendo um debate tão necessário para a cidade, para o Estado, já que nós conhecemos o Estado rico, cultural que nós temos, é o Rio Grande do Norte, a cidade natal, que é tão mais rica quanto o Estado, com potencial fenomenal, mas com muitas dificuldades, que nós todos sabemos, eu vejo aqui, fazendo parte dessa roda, pessoas que estão fazendo produção cultural, que a gente já conhece, imagino que todos aqui têm o interesse no mesmo assunto, mas sabemos as dificuldades que temos para fazer a nossa produção cultural acontecer. Então, acho que não somos diferentes de vocês que estão desse lado. Acho que quando Luca fala sobre o cinema processo, todo o processo que ele leva, que é a vida dele toda, que eu conheço há um pouco de tempo, mas conheço a história da vida dele, e que ele se dedicava à produção cultural na área audiovisual, é querendo fazer o melhor a partir da realidade dele, que é o Estado que ele mora, o Estado que ele mora, o país que ele mora, e a identidade. Acho que falar de produção cultural, a gente também tem que pincelar, ver que política cultural é essa que nós temos, e ser a toda essa política cultural, uma noção criada que eu faço, que a gente acaba sendo quando faz um espetáculo, para produzir um espetáculo dos outros livros de Shakespeare, de Claude Shakespeare, você passa por um processo, um ruinho de intensidades para construir um espetáculo, que faz você refletir o contexto da cidade, da sua história, e por que tanta dificuldade para conseguir patrocínio. Então, isso tudo está ligado ao entendimento de que a cultura brasileira é um direito, e ela existe, e que as políticas governamentais devem assumir isso e fomentar para que a gente, que está a população organizada na sua produção cultural, que vem dessa cultura, dessa antropologia, dessa maneira de ser, que a gente possa realmente pegar o que eu criei, o espetáculo, a limitação, enfim, todos os sentimentos da arte, do cinema, do visual, enfim, tudo, e colocar e poder se expressar. Porque isso é cidadaneira, não? Então, isso faz parte da... Mas isso precisa ser construído no Brasil. Eu acho bacana que a gente está vendo esse curso aqui, esse debate, e que a gente se preocupa com isso, porque é um assunto de extrema necessidade para o país, e não só para o Rio Grande do Norte. Agora, pensando aqui no Rio Grande do Norte, eu também fico pensando por que um projeto como Conexão do Rio Camarão não está na lei do sentido local. Então, você vai ver, olha, quando você vai encontrar dinheiro para pegar a sua produção cultural, mas é acontecer. Quando você vai conseguir um recurso? Bom, se eu sei que é um dever do Estado, e eu falo do Estado, eu estou falando de um modo geral, mas estou falando especificamente de políticas governamentais, que é uma obrigação, e a gente ainda está nessa, e achando um avanço enorme ter a política capital. Na verdade, ações como as que nós fazemos, elas deveriam ter já o recurso garantido para ser desenvolvido naturalmente, mas nós estamos ainda no Estado, e nós chamamos de democracia e é, que é de tais. Que, aliás, nós avançamos no início do governo Lula, eu estou fazendo aqui, eu sempre digo quando outros discutirem sobre política, cultural, que não nos tem só mulher de fé e sem partido político, respeitando e, evidentemente, legitimando, não só eu, mas a população brasileira, o processo demônio grave dos partidos políticos. Mas sempre digo assim, que acho que teve, na minha história do Rio de Janeiro, que teve essa diversidade brasileira. Então assim, sempre fazendo isso, buscando espaços para que essa expressividade brasileira, essa diversidade brasileira, seja colocada através de qualquer fazer, eu estou falando qualquer, de uma maneira grande, artística, tá certo? E sempre tive dificuldade de fazê-lo. Acho que avançou muito, não sou e como usamos. Avançou muito, não é? A gente sabe que avançou, e eu, aliás, as pessoas aqui que sabem que avançou, porque a gente discutiu isso, nós somos apólogos específicos do Brasil, e estamos fazendo isso que a gente está fazendo aqui sempre, né? Eu acho que avança ainda, mas foi uma ruptura assim. Pronto, agora a gente pode fazer para a ação cultural no Brasil, a gente tem o Novo TV, a gente tem o Mundo de Cultura, a gente tem o Mundo de Cultura, tem possibilidade, o governo entra com investimento, com recursos e a gente vai poder avançar. Claro que tudo isso foi feito também com vontade política de quem quis fazer isso. E, evidentemente, isso também aconteceu porque nós já estamos nos organizando, nos revisamos, para que isso acontecesse. E essa mudança naquele emprego, que vai acontecer mais ainda se nós dissermos para as empresas, que são patrocinadoras, através, por exemplo, da lei de incentivo, que passa o recurso da empresa para o governo, o governo não recebe, quer dizer, o dinheiro que é para pagar o imposto, os tributos da empresa, passa para o fazedor de cultura, o produtor de cultura que está concorrendo à lei de incentivo. Leva-se o projeto, escreve, desde o formulário que o governo estadual, municipal ou federal oferece, e diz assim, ó, está aqui a possibilidade. Você escreve o projeto, manda para lá, com a ideia que você tem, que acredita que é possível, e vai ser avaliado por uma condição do governo, com a sociedade, e a empresa, depois que é avaliada, passou o projeto, e aí você ainda cai. Também, né, você diz assim, pô, minha ideia vai dar, mas a comissão que está ali, ela não compre nada de cultura, ela não foi criada, entendeu? E aí eu coloco para os estados brasileiros, assim, dentro daquele governo convidaram uma equipe que nem entende daquilo, e fica julgando meu projeto, não mandando como se tivesse valor. Entendeu? Então, acontece isso também. Pode acontecer, mas também, nem todo mundo está satisfeito, na cidade, além de ser, porque deveria ser uma política de cultura, sem isso. Entendeu? Ou de quando nós tivéssemos possibilidade de integrar, e o governo teria a obrigação de fomentar, mas ainda no Rio Grande do Norte, é fácil que nós vivemos, os órgãos de cultura ainda concorrem para o produtor, ainda não se, porque a gente não consegue avançar, porque fica concorrendo. Eu trabalho dentro do órgão do governo, faço um projeto dentro do órgão do governo, e vivo concorrendo com você dentro do órgão do governo. Ora, qual é a função dos órgãos do governo? Fomentar, fomentar. Dar condições para que essa cultura se expresse nas suas mais variadas tendências. Quando eu concorro, eu não estou fortalecendo a cadeia para os outros, eu não pode estar em cadeia para os outros, mas a rede de cultura que existe no meu estado, no meu lugar, no meu país. Então, assim, a política digital vem e entra no processo democrático, é avaliar, mas a empresa, aqui no caso, eu acho que tem poucas, né? Eu diria que praticamente eram só três, eu não sei se aumentou, né? Eles apresentam, ah, o projeto foi aprovado na lei, você não tem a mesma aprovação de Augusto, dentro da Prefeitura da Capitania das Artes, e foi aprovado ao governo federal na lei do IMEI, um dos três. Agora, eu preciso da empresa. Aí, você também pegou o mesmo projeto e mandou para a empresa, para o Petrobras, o Bravo, o Tabatinho, o Bravo, o NB, ou enfim, qualquer forma, sei lá, tudo assim, quatro assim, não são boas, né? Até sabe, mas são Correios, na sua edital a gente está corrente também, né? Então, a gente manda para lá, se a empresa achar legal, ela vai dizer, eu quero, você tem meio incentivo? Tem. Então, está meio caminhundado, pega o meu projeto, leva o trabalho de pequeno incentivo, aí passa por um processo burocrático enorme, que, aliás, melhorou muito, né? Nesses últimos anos, mas ainda é grande a burocracia, isso no Ministério da Cultura. Local, deve ser a mesma coisa, deve ser cópia, né? Da mesma... Não, eu não entendo assim, não. E aí, passando por isso, é... o governo. E eu fico, às vezes, vendo que isso é uma coisa, sabe, que vem para nós, da sociedade civil, que temos ou em ou... uma empresa ou ONG, o que for, que não sejamos governo, a cobrança, ela vem ali. Se você não colocar todas as coisas para a vida, você dança. Né? E, às vezes, eu fico impressionado, porque tem projetos do governo, que vem para dentro do governo, e que uma prefeitura lá, não sei de outro, diz assim, por exemplo, o projeto é mais educação do governo federal. Quando chega na prefeitura de X, vira mais... Vira... Qualquer outro nome, um mês de mais educação. Porque onde o recurso saiu, porque nós pagamos imposto, chegou até lá, né? Entendeu? Se a gente fizer isso, nossa, para prestação de contas, nós vamos ter errado. Então, assim, é um peso ainda para a sociedade civil, entendeu? Muito grande. Porque, assim, uma cobrança enorme do lado de cá, e nenhuma cobrança ou quase nenhuma do lado do lado. Quer dizer... E outra coisa, a prestação de contas, é outra história. Você tem que prestar contas, como uma coisa que vocês viram, para falar sobre a focada e de servida. Então, eu estou focando a meio de servida. A prestação de contas é outra necessidade. E, claro, você está lidando com que o público, seja em qualquer instância, seja seu projeto de paduação, você tem que prestar contas, tanto do serviço, quanto do recurso que você gastou. Tanto do resultado, da qualidade do trabalho que você, que a empresa junto ao governo, aposso, como também, é... o resultado financeiro disso, a prestação. Cada centavo que foi gasto, isso. O que eu acho legal, bacana, e tem que ser, né? Porque a gente está lidando com dinheiro público. no caso do Conexão Filipe Camarão, ele existe há oito anos, e ele começou, é... que eu falo, 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 morreu, a gente já sabe que tem um resultado aqui, a empresa já conhece. Daí nós somos convidados a patrocínio. Quando é convidado a patrocínio, fica mais tranquilo, porque aí você fica renovando o patrocínio à medida do resultado que você vai apresentando para a empresa. Agora isso é uma realidade. Eu acho que a gente tem esse acho que o assunto abordagem o que a gente trabalha lá tão diverso e forte que fez também se coordenar com os interesses da empresa que tem uma política de patrocínio que tem para estudar a empresa que tem que estudar que tem que ter patrocínio dela, que é amigável os interesses do teu projeto. Então, se interessa patrocínio materiais, interessa. Então você vai fazer o teu projeto mediando perto da empresa para poder mandar. E aí vem um apanhado de necessidades que você vai observando até o projeto acontecer, o recurso está em conta. Que também é um processo demorado e paciência em todos os anos. Por exemplo, nós agora estamos em 2011 terminamos a prestação de conta de 2011 estamos em 2012 e projetando 13 e 14. Entendeu? Então nós estamos em 3 anos. 2011 foi em 2012 na ação 2003 e 2014 agora você imagina que coisa mais desproporcional que é uma unha pequenininha que não tem um aporte financeiro de patrocínio grande para uma ação tão extensa. teve que ficar o tempo todo fazendo tudo isso porque vira um trabalho de 24 horas praticamente sinceramente é muito largo agora o resultado do trabalho está lá existe porque nós andamos já gritamos para mais 8 anos nós já vim recidados e o público que vem para a mudança que a gente concorreu com a doutora aqui e depois de 2 anos eles convidaram para a patrocínio vieram aqui conheceram o projeto avaliaram a empresa o governo federal não tem tempo eles não tem tempo de vir aqui assim para ver o projeto e o que a gente faz? a gente leva o projeto para lá a prestação de conta a gente faz questão de deixar tanto na empresa como obrigatoriamente é no governo federal a gente prestar contas mas deixar também o resultado visual entendeu? matéria que sai na TV formafórias e vistas tudo que a gente produz a gente manda porque eles pedem contra a partida mas não tanto mas nós fazemos questão de convidar para conhecer o projeto é muito difícil mas não é impossível agora eu acho que dessa missão dessa missão toda que a gente tem sei que vocês sabem disso também que eu estou dizendo aqui eu acho que o mais importante não é não é só reconhecer quais são as empresas patrocinadoras brasileiras que são poucas mas gosta de reconhecer não é difícil é que a gente precisa é que a gente precisa pegar os outros eu acho que essa é a grande questão porque o político cultural a cidade tem o município em Natal tem o governo do estado tem o que e o governo federal também e nós é que fazemos parte a gente está esperando que o gestor da fundação o gestor da capitania o gestor do ministério da cultura diga para nós o que precisa quem precisa dizer para essa intervenção de valores que tem e a gente precisa inverter essa situação somos nós nós precisamos nos organizar e apresentar e criar a política para dizer assim o que tem de ser e sobre nós fazemos isso e nos juntarmos não que é não é isso que eu estou propondo mas é uma compartilha de entendimento não adianta não, quer conversar porque a capitania não, governo não não, eu quero conversar sim eu quero discutir uma política de cultura do primeiro estado da lei de ser fim a política de formência que também não só tem lei de ser fim tem recurso que não é provável vocês sabem disso o fundo de cultura tanto do governo general como do governo municipal como do governo estadual então isso interessa ao produtor cultural isso interessa porque como é que nós vamos fazer cultura produtos de cultura sem recursos não existe isso tanto que está na hora comprando o nome deixar de pagar no máximo mil reais ao cantor que passou a vida inteira fazendo sua arte e é reconhecido no Brasil por exemplo na presença que até se apresentou ontem do campo do bem-brasil que é o programa do governo do governo entendeu e quem não passa mil mil já é fácil pra receber de três de três ou cem meses gente nós precisamos não é isso que somos nós que somos nós também porque às vezes a gente trabalha com eu estou dando exemplo de um artista tá a gente trabalha com um artista e a gente já dá tem cachê a gente comprou o nosso topo a qualquer hora que tem valor de chave então isso em todo canto é assim o Rio Grande do Norte Rio de Janeiro também aí vem Michael Jackson sei lá damos o nome e ele também vai ganhar muito mais maio vai ganhar muito mais distensão pra melhor isso aqui é no Brasil inteiro agora pra mudar essa realidade eu tô dando exemplo de um músico mas a gente tá falando que um músico é um uma parte mas a gente fala de todas as áreas da cultura da gastronomia entendeu até o boi de reis o boi de reis até a gastronomia né então assim tem todas essas questões e nós precisamos cada vez mais luz agrupar em rede pra dialogar com as políticas governamentais e buscar transgênios porque a política governamental também é olhada por empresarial entendeu então a Petrobras a Petrobras é metade inclusive do governo metade né são desligações não metade do governo metade de sociedade né então e nós precisamos mudar esse jogo entendeu porque a política de empires da mão que já marca produção cultural produção cultural é ou trabalhar cultura em qualquer lugar desse país é uma necessidade entendeu ah já vi vou tratar do campo que é preciso mexer também né e que vocês estão mexendo aqui no nível de segundo grau nesse lugar o ensino de prensa que acontece ele vai no estilo é o ensino de prensa do outro tá certo o que eu preciso mexer é no primeiro grau entendeu pra que se entenda né porque por exemplo a gente tem leis que diz por exemplo que a música precisa acontecer na escola né acontece lá na escola que você está lá porque você acredita diretora colegiado de gestão isso colegiado de gestão acredita e diz assim vem cá vamos lá vamos sentar aqui fazendo música com os filhos porque a gente sabe que aqui a gente vai né avançar mais no entendimento da educação a educação bárbara que precisa então a gente tem que passar a porta da pré escola à universidade e a gente está com um buraco enorme porque não tem educação integral no Brasil só 20% das escolas brasileiras é que tem educação integral e quando a gente fala de educação integral é essa em que a cultura toda a cultura está no conteúdo no dia a dia das escolas entendeu então tem um viés aí para a gente mexer e avançar que é enormemente eu não sei onde você está aqui só discutindo a produção cultural isolada desse entendimento macro-político a gente está fazendo micro-política mas a cultura é macro-política a cultura muda o lugar se muda o lugar é a cultura do seu povo então a profissão e o próprio corporal é uma ferramenta riquíssima tanta quanto qualquer outro profissional né então assim eu tenho a popula o que nós fazemos lá é o fim e eu estou oceano a grande poema como qualquer oceano agora a gente se junta a casa da jumeira a claus ao cinema processo a vocês a paulilata da m proibida e eu conheço a muito tempo a gente então nós temos uma riqueza cultural e pessoas fazem o que temos dúvida mas vai virar um jogo Tem que virar isso para realmente criar uma política de cultura para o Estado. Eu dizia que há 22 ou 23 anos foi criada a Secretaria de Cultura do Brasil, que é o Departamento de Cultura da Secretaria da Educação. Vocês lembram disso? E eu estava lá no Departamento de Cultura. Quando foi criada nesse momento, eu estava no Rio de Janeiro. E aí a primeira coisa que se fez há 22 anos no Rio de Janeiro foi sentar um montor da rede, um parque da rede, de produtores culturais do município do Rio de Janeiro para perguntar a eles que política de cultura eles entendiam que deveria ter o município do Rio de Janeiro. Claro que isso foi no governo de esquerda, no governo de Leandro Reisola, no governo de Darcy Ribeiro, aí foi. Mas tudo bem, se não é isso, a gente precisa mostrar que pode ser isso. E a gente precisa se juntar para fazer isso. E dizer, não, vocês fiquem convidados para discutir isso, mas eu estou aqui, eu quero discutir isso, porque esse recurso que vem e que existe no governo do Estado da Prefeitura é um recurso que eu pago. Então, eu não posso ficar esperando o que me deem. Não, não, não vamos parar com isso. E vamos fazendo. Vamos fazendo, cada um seu, junto com o todo. E aí, eu acho que há possibilidade, eu acredito muito na mudança, porque quem está dentro das instituições são pessoas iguais a nós. que pensam que sentem, que também sentem dificuldade com a pressão de 500 anos de uma política brasileira que não olhou para isso, não fortalece essas ideias que a gente está discutindo aqui. Então, eu acho que tanto lá em Rio Camarão, como dentro das estruturas de governo, como em algum lugar, são pessoas do centro de gente. E o que vale aí, e eu sou, assim, uma posição muito acônica desse sentido, é que nós ímos, entendeu, abrindo diálogos, entendeu? Eu fiquei muito feliz, porque esses oito anos, o projeto foi criado há oito anos, eu vou encerrar agora, não estou falando mais, há oito anos, e desse pérdico e civil, de um governo federal extremamente aberto. Eu servei três vezes com o Presidente da República, naquele momento, que era o Lula, para discutir cultura. Nunca isso aconteceu na minha história do período 50, entende? Então, assim, como aconteceu naquele momento, pode acontecer, vai acontecer, a gente está vivendo outro momento agora, mas eu acho que é possível nós virarmos o jogo dessa história que não é tão agradável, mas que nós somos fazeiros de cultura, temos vontade, estamos fazendo, estamos aqui discutindo. Existe essa lei social, esse tecido social, que está fazendo, com todas as dificuldades, com todas as dificuldades, com todas as matérias, que é um grande modo, tem muita gente fazendo coisa linda, e vocês aqui proporcionando esse discurso, esse momento que já é muito, entendeu, para a gente avançar mais. Mas eu me coloco em nome lá do projeto Filipe Camarão, da equipe toda, né, representando a disposição do diálogo, da visita à Filipe Camarão, se vocês quiserem saber mais como é que faz o projeto, alguém precisar, porque aqui eu já tenho cada jeito que eu conheço sabe fazer projeto, e vamos em frente, né, eu acredito que só avança Filipe Camarão se vocês avançarem junto, né, se todos nós avançarmos, senão aquilo lá acaba, é um conjunto, né, Coelho da Terra agora, está muito, né, tudo ligado mesmo, não dá mais para dividir, acredita em compartilhas, principalmente. O que eu acho que o grande desafio de nós que fazemos arte é mostrar um entendimento, para nós mesmos artistas e para a sociedade, que a arte, ela é necessária, né, assim como a saúde, a comunicação, a arte também se faz necessária para o seu mundo, né, e ela que é capaz de fazer tantas transformações, é necessário ver a conexão com o Tilipe Camarão, daí o entendimento, levar esse entendimento a essas pessoas que podem estar viabilizando esses nossos projetos, né, e que bom que a Votorantim e a Petrobras viram que é necessário esse espaço existir lá, e que torna possível manter esse patrocínio o que não é mais genital, que fosse um incentivo que vai direto, ou olhar, ver que é necessário que aquela resistência exista. Eu acho que é muito dever nosso mostrar o quanto é necessário o não se fazer, né, que ele seja comparado à educação, à saúde, à segurança, né, nesse mundo. Eu fiquei atento a falar com a Renata e Vera, e assim, para pensar num aspecto, né, eu ia falar de Vera, e a Vera já trabalhou com o Darcy Ribeiro, que é um dos pensadores do Brasil. Então assim, só isso que é uma referência disso. O Klaus, eles chegaram ao ponto de, eles têm já hoje um entendimento com técnicos, artistas, pensadores do teatro, em nível nacional e internacional. Então assim, eu acredito que um dos segredos, que é um dos principais segredos de quem produz cultura é estabelecer uma relação com quem faz e quem pensa cultura e sempre buscando o alto nível, né, quem pensa cultura mesmo, a nível local, regional, nacional e internacional. E se você não tem esse contato direto com aquele grupo ou aquela pessoa que faz aquele, por exemplo, sei lá, fazer um trabalho no Senegal, se você quer desenvolver um trabalho no Senegal, mas você já sabe qual é a instituição que você quer e você não conhece, pode ter certeza que você conhece alguém que conhece alguém que conhece. Então, pergunte a essa pessoa, vá direto ao ponto. Pessoal, olha, eu tenho um projeto é X, mas eu quero chegar lá. Você conhece alguém daquela instituição? Se você quer chegar na letra C e você está na A, você não precisa ir direto com a letra C. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas se você conhece alguém da letra B e conhece alguém da letra C, faça essa conexão com a letra P, para que a letra P faça a conexão com a letra C. Você só vai conseguir fazer a conexão com a letra B se você já tiver feito algo de valor reconhecido. Então, é necessário conhecer os instrumentos de fazer a arte. Não é só os instrumentos legais, mas a história da arte. Saber o que foi feito antes, em nível mundial, não cabe. É estudar a história da arte, conhecer essas pessoas e estabelecer essas conexões. Ela acredita que se você fizer isso, enfim, é o que nós fazemos de um turnamento. De um turnamento. A gente trabalha muito mais do que quem está dentro do escritório. Então, é estabelecer essas conexões. Acho que, para mim, o principal é isso. Porque, por exemplo, só cita um exemplo. Talvez até agora ela não saiba o que eu vou falar aqui. Mas tem um aluno dela lá, eu acho que é Maxwell o nome dele. É um que trabalhava na Rabeca. Não é Maxwell, não é o nome dele. Esse menino trabalhava na... Fazia a oficina de luteria lá. Para construir a Rabeca. E eu conheci aquele projeto que a gente desenvolveu nos curtas-metragens. Que tem um apoio da Fundação Bradesco. E esse jovem chegou ao ponto que, assim... Ele participou de uma pesquisa que era para ser secreta. Mas eu gosto um pouco de matemática. Eu discuto matemática com algumas pessoas. E ele saca muito de física. Esse menino fez parte de uma pesquisa da NASA. Que a NASA desenvolveu aqui, secretamente. Que possibilita os astronautas em Dinamarca. Esse menino é lá do projeto Felipe Camaral. E, assim, eu percebi que, como ele era um menino muito inquieto. Foi graças àquele trabalho desenvolvido lá no projeto. Que ele se tornou esse jovem focado. E ele foi tão focado que chegou nessa menino. Uma pesquisa foda. Eu não vou falar aqui. Porque as coisas que os caras desenvolveram. E desenvolveram... Estão desenvolvendo aqui. E não é... Então, assim... Essas informações... Elas permeiam, né? Então, o fulano que se canta, conhece que se canta. É você fazer o trabalho. Ela vai fazer de qualidade. Se há massa. Ou de qualidade. Aí, o meu trabalho se assemelha muito. Se assemelha muito. Eu acho que não. A unida número. Não pode lá. Porque desde que eu comecei. É... O... O... Eu me concentrei nas informações básicas. Coisas básicas. Informações básicas. É... O resultado estético. De um equipamento de alta qualidade. De altíssima qualidade. Ele não vai ser diferente. De um resultado estético. De um... De um trabalho feito com... Com problemas alimentares. Então, assim... E isso, para quem tem cultura de fato de arte. Realmente, isso é bem patente. Arte da Índia é uma delas. Pouco lindos. Grandes nomes. Então, assim... É... O som. A imagem. Era... A qualidade estética. Ele não prescinde do equipamento. Mas sim do que você... Da... Da informação. Que você consegue trabalhar com os equipamentos básicos. E isso independe da qualidade técnica do equipamento. Seja qual for o equipamento que você utilize. Se você utilizar ele como um... Um... Um foco. Muito bem direcionado. Né? O seu produto. Ele tem uma qualidade reconhecida em qualquer lugar do mundo. Então, assim... Não existe desculpa pra dizer. Ah... Eu não fiz um trabalho de som bacana porque eu não tenho um instrumento... Aquela guitarra... Aquela instrumento... Tá... É... Eu não fiz um filme porque não tenho uma cana... Não, não. Isso existe. Isso aí pode acreditar. Isso aí. É... 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 É ter boas relações. Conhecer os instrumentos de... 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 De produção local. E de subir em dois níveis. Primeiro. Nós temos a cultura como patrimônio material. Que é o nosso caso. É o que fazemos. Né? O Renato tava fazendo... Tava falando sobre a arte. Né? E tem outro lado. Que ajuda a... Você pagar... Pagar contas de forma muito mais rápida. Que é a indústria do empreendimento. Né? Não impede você desenvolver... Trabalhos nas duas áreas. Com o seu mesmo fazer. É isso. Então... Então... Agora vamos abrir... Para perguntas, tá? Vamos levar na mão. Acho que o microfone não chega até aí. Mas acho que tudo dá problema. Uma pergunta. Acho que... É... 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 Ó... É... 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 M udah! C Mas... É... 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 Toohead! Quando jáw... Tipo de... Abre os... Mas... Tem... Miss Address... Abre então... não é que nem um artista fácil, 200 setores, sem luz, não só. E a falta de infinidade de artística é o que acaba encheado a ter visto. Mas quando se fala do emprego, eles são o emprego que não têm chegado a essa informação. Muitas vezes o projeto tem informação, é caro, e a gente tem conseguido fazer a outro estudo ou em outra ordem daquele. Então, principalmente a gente tem que ter uma forma a reduzir. Não sei se vocês têm certeza dessa forma, tem que tentar unir realmente o fato e tentar forçar um movimento igualitário para todos os ativos, e a gente tem que pensar, se realmente a questão é, se o artista tem que se modificar, tem que ser produtor, pode ser vários cenários em muitos quadros. Você pode ter lindas culturas, de vez em que o artista não é, mas o artista não é, mas o artista não é milhares, mas o artista não é mais possível, mas o artista existe dezenas de artista. Só que não sabe o que vamos fazer. E aí, vamos excluir e deixar na margem de luta certa, o artista não é mais possível. Esperar que um dia aconteça, eles se profissionalizaram, mas o artista não se formou. Mas o artista não se formou. Temos milhares de artista, e a artista não é imaginável. Posso só iniciar essa discussão aqui? O filho do Caetano Peloso, isso me chamou a atenção. O filho do Caetano Peloso, disse uma vez, eu não lembro pra gente do menino, eu não vou lembrar o nome dele agora, dizendo que o cara mais chato que eu conheceu era o Caetano Peloso. Ele disse que o pai dele era o cara mais meticuloso que eu conhecia. Moreno. É, Moreno, né? Isso pode acreditar. A fala desse rapaz mudou a minha forma de lidar com o que eu fazia. Porque, por exemplo, o cara que me conhece, sabe que eu sou muito menino, eu sou muito criança, mesmo que é verdade. Eu me importo com o que eu faço, e eu não sou aquela pessoa que pensa, que mensura os meus projetos. Isso não vai acontecer. Eu tenho tanta felicidade em fazer o que eu faço, que eu faço até de graça. Isso dá errado. Então, assim... Ah, já respondeu. Na verdade, eu acredito que eu estou já respondendo pra você. Eu acho que o artista é picos, cara. Eu não acredito, de fato, eu não acredito, eu não vou usar nem o tema, mas eu não acredito num artista incompreendido. Pra mim, essa categoria não existe. O artista não é chão. Eu sou um artista incompreendido. É um caralho. Não existe. O artista tem que ir lá, tem que conhecer as ferramentas dele, do trabalho, pra que ele possa promover o trabalho dele, qualquer trabalho. Porque também tem uma coisa nova, que é fundamental, que é nova, que faz dez ou onze anos no máximo, que é o termo, né? A cultura digital, ela veio poupando. Então assim, eu tenho um produto, um produto cultural. Como é que isso vai ser democratizado? Qual é a forma que eu tenho? Até onde eu vou ser esse produtor cultural de mim mesma? Onde eu tenho que fazer agora dez, no caso da música, dez CDs, ou então um filme? Um filme. Como é que isso vai circular? Tem a pirataria agora, tudo livre, né? É informação livre. Onde é que eu vou ganhar com essa informação? Tem uma discussão também. Democratizou a internet, o que a gente chama de cultura digital, né? Que passa por aí, pelo meio da internet. Democratizou o processo às informações. E as informações também, que são informações, a produção cultural, o produto cultural que a gente faz, ou a música, ou uma peça de teatro, ou qualquer fazer, ou até a riqueza dos brincantes nossos também. Se você colocar na internet, já foi, já estava em Londres, já parou vizinho, coelhinha, entende? Tá em tudo quanto é parque. Então assim, tem uma discussão que é colocada aí, na sociedade, que é, até onde vai isso? Até onde vou ganhar o meu dinheiro por aquilo que eu produzi? Se a internet já coloca isso e faz sucesso para todos? É uma discussão que a gente tem que estar atento. É uma coisa que a gente precisa conhecer, essa, essa, essa lei que entra ali, que é lá no Congresso, que é a favor, que é contra a liberação, e que também tem países já dizendo, não, a França não quer liberdade de informação pela internet em todos os sentidos, porque isso também vai mexer com tantas outras coisas, né? Que é o poder, relação ao poder de informação. E aí, o caso da produção cultural, o resultado da produção cultural, né? Que são os bens que a gente faz, como a peça de teatro, né? Como é que vão viver? Eu sou trabalhador da cultura, sou produtor cultural, sou fazedor, e aí como é que vão viver? Como é que vão ganhar o meu recurso para viver? Se tudo isso já chega de outra forma? É uma discussão, acho que a gente está num processo de mudança, uma detalhe de modo de produção, de política, de política, não é? De política mesmo assim. Que política social é esse mundo? Para onde vai? Que ordem mundial é essa? Que forma de governo nós termos? A internet veio aí para mexer com isso, está confusão, e mexe com qualquer coisa que a gente faz. Depois da revolução industrial, agora é essa, é esse o desafio que ele nos cabe. e que a gente precisa discutir isso, uma estrutura digital, para poder ver como é que a gente vai lidar com isso. O Carlos Henrique me dizia, que é uma pessoa muito próxima a nós, que é o nosso professor de música, e coordenador de música, e ele diz assim, eu estou fazendo um CD, vou fazer outro, vou fazer outro, ele faz 500 CDs, e aí? Tudo bem, ele faz a memória do trabalho dele, isso é maravilhoso, mas assim, ele vai viver de quê? Entendeu? Porque o CD já não é mais corpo físico, então ele vai fazer um show, aí ele vai fazer um show no Natal, quantas pessoas vão assistir um show dele que ele tem que cobrar o ingresso? Qual é o ato que a gente tem e os espaços para usufruir da cultura e da arte, se a nossa cidade não tem? Tem muito, mas não tem nenhuma política de cultura, comentada, como os outros centros aí, não tem muito, assim, né? Quer dizer, a gente tem aí desafios grandes para vencer, não adianta eu ser o grande, quer dizer uma coisa mais assim, maior, né? O maior produtor de cultura da cidade, eu trouxe Caipão Veloso, e daí, camarada, você vai ganhar aquele dinheiro daí, eu quero saber como é que o Toi Lapa vai viver com a música que está ensinando, tanto como cidadania, como também uma apresentação para ganhar um dinheiro, para aquelas pessoas que fazem aquela música, eu estou dizendo, como tem um grupo de teatro, como tem um cinema, como é que você vai, entendeu, poder ensinar cinema, como é que você vai poder vericular o teu produto de cinema, o teu filme na cidade, né? Quais são os cenários que você tem, inclusive, para se expressar, expressar a sua arte aqui dentro da cidade? Agora é o dia terreno. Entendeu? Ah, sim. Por isso, eu sei que você, eu estou ficando velha, e também tem gente jovem, querendo lutar, entendeu, para mudar essa situação e a gente poder se expressar mais, né? Porque, assim, não estou dizendo que não seja possível, pelo contrário, o meu discurso aqui é totalmente afunista. Eu acho que a gente tem toda a possibilidade do mundo, porque a gente tem uma diversidade cultural fabulosa na formação histórica do Brasil, pelo amor de Deus. E aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos com tudo virgem e até muito ainda debaixo do tapete, que precisa ser colocado e tudo, né? Então, a gente tem tudo para mudar esse quadro. Agora não é precisamos sair do eu e passar para o nós. Acho que é isso. E eu acho que esse panorama entre tantos artistas, com tamanha margem, é reflexo de uma falta de projetos estruturais governamentais. Porque se existissem, de fato, eu falo aqui no nosso estado, se existissem, esses artistas com certeza estão ocupando esses espaços. Mas também é uma vida que tem que partir do artista, ele também não pode só esperar. Porque, infelizmente, não cai no nosso colo. Quando alguma coisa acontece, porque a gente se movimentou, foi atrás para trás, catupou, agiu, deixou alguma coisa, casa de marimbom, e aí alguém vai e faz alguma coisa. Mas tem que partir de nós. A gente não pode ficar sentado esperando. Tem que ir atrás dos nossos desejos e buscar essas portas, mesmo que sejam governamentais. Porque, infelizmente, não podemos contar muito com elas. Mas temos que contar, sim, porque é nosso direito. Então, o artista também tem que se entender nesse respeito. Não pode ficar só escravo. Bom, nós temos, em relação à catupação do território. Além do que os alunos, que a publicidade é educada, existe um meio que, que vocês, com uma certa vagada, com essa experiência, poderia utilizar praxe catarinense aqui, não? Não, não. Eu acho que ainda tem mais uma coisa, que eu vejo com meus colegas. Assim, se você pedir, eu vou fazer uma discussão há pouco tempo, porque, amiga, assim, é decorável. Entendeu? Você tem um projeto, chegou uma amiga minha e disse assim, menina, está uma confusão com um grupo daqui de Natal, porque pediu não sei quanto na Lei de Incentivo, que vai ganhar por ano 20 mil reais essa pessoa. Eu falei, você, minha querida, foi coordenadora do Polo de Moda do Conexão Clito Camarão, e você ganhava por ano 25 mil. Eu? Sim! Fora os impostos. Entendeu? Então, na verdade, essa minha querida amiga, ainda não conseguia contextualizar o valor que ela ganhava, achando até que outro, quer dizer, eu estou dizendo no caso dela, ela achava que era muito o que o outro ganhou, porque somava 20 mil por ano. Mas poderia ser, para eles, era mil e pouco, mil e quinhentos, tipo, com os impostos descontados, porque a gente, sem outra coisa, né? Se a gente paga, a gente tem que pagar. A gente paga imposto, paga todos os tributos, ao governo federal, nós estendamos em segundo. Né? Se não pagar também, nós estamos ganhados, não recebem mais recurso federal, porque a gente tem que ter certos dões negativas, lindinhas, para poder receber o recurso. E no caso dessa menina, a gente entendeu que o equilíbrio não era nada. Porque se ele disse, ela trabalhar 8 horas seguidas, e mais daquelas horas, era até um pouco, para ela poder fazer um trabalho, que era patrocinado. Mas qual é? O que a gente faz? A gente não, ao invés de dizer, olhar para aquela banca que examinou aquela lei, e dizer que falam informações, ou então assim, não, não vamos nivelar por baixo, é isso que eu quero dizer. Entendeu? No caixete do artista local, não pode ser mil reais, e os esticãozinhos chororó, 200 mil. A gente precisa mudar isso. E quem vai mudar, não é o governo, que somos nós, que somos também, governo. Entendeu? Eu não posso deixar isso como possível. Entendeu? Nos organizando. E aí é uma louca ideia. Eu estou me organizando há 12 anos de idade, mas eu estou me organizando. Entendeu? Então, eu estou colocando que a gente não fale com quem entrar nessa, de achar que os recursos que são... E aí, na medicina, a pergunta foi o seguinte, eu tenho que pegar o exemplo da minha amiga, companheira de trabalho, pra dizer que assim, o valor que você faz, só me cita, um projeto daqui de Natal, você pergunta, né? Um projeto daqui de Natal, tem que ser muito pequeno. E não vai dar pra fazer a atuação toda, não. Vai dar pra ser uma partezinha se você tem uma ação macro, como no caso, o Conexão. porque o valor do patrocínio é de R$ 1.000. Entendeu? Porque a lei de incendio local, ela tem um teto que... Realmente todo o estado, não é? Você sabe? Hã? É município, não é? 400 mil? Então, 400 mil. Um milhão e um milhão, então assim, mas se com um milhão e pouco, ou seja, com milhões e tal, esse recurso é pra dividir toda a rede. E aí, na hora que eu vou dividir, eu vou ter que ir pra o governo pra ser democrático e tá certo, se ele só tem R$ 2.000, ele tá certo. Ele vai ter que ser democrático, então ele não vai poder me dar 500 e vai dar 10 para ela, porque aí também fica uma confusão enorme. Então, esse caos é que o governo tem que administrar pra ver como é que chega. Eu acho, a minha opinião, é que tem um fundo de cultura, que esse fundo deve chegar ao acesso de todos os produtores culturais democraticamente, se o momento agora é política deletal, então, vamos cuidar da política deletal. A gente está nesse processo, mas a gente acredita que deve ser outra forma, que deve ser um direito, entende? E não uma política deletal somente, mas a gente está num processo democrático, tá avançando de 500 para cá. Então, já é um avanço. Quem vai conquistar a conversa disso? Sobre nós, né? Eu também não conheço nenhuma maneira de captação de recursos que não seja através da lei de incentivo, fundo de cultura, e editais, não precisa de editais, ou editais de convênio e governo. Também pode ter um edital só de convênio e governo. Assim, o governo tem, mas é fundo de cultura, né? É fundo de cultura ali nesse sentido. Fora isso, as empresas nem querem patrocinar, se for patrocinar direto, vai patrocinar pouco dinheiro, que não vai dar para continuar com a ação. Se for, se você tiver uma ação contínua, você não tem como, por exemplo, um projeto como o nosso, que não para, não tem férias, ele tem que ter recurso. Mas todo ano, quando chega dezembro, o pesadelo, todo mundo está passeando, a gente louca, sem saber como é que vai ser. Eu duvido, mas eu vim agora em São Paulo, não reprimir não, porque você me dá moda. Entendeu? Você me dá moda. Eu acabei de chegar de São Paulo e eu vi com pessoas assim, que são computadoras, batalhadores, que têm patrocínios altos, que estão aí no mercado, que estão não sei o quê. E essa discussão com essas pessoas me disseram o seguinte, se você souber o que vai ser 2013, você me diga, porque ninguém tem certeza que foi 2013. Entendeu por quê? Porque o governo federal fez com a inteligência agora, por causa das coisas erradas que aconteceram aí com algumas. Então, nivelou tudo, né? Não pode nivelar, mas nivelou. Então, assim, a conversa do governo federal, fora a lei de incentivo, e raríssimas exceções, hoje, é com as prefeituras e os governos de estado. O recurso vem direto para cá. Agora, a gente fica muito triste quando o recurso vem, a gente sabe que volta, porque não teve condição de gastar, de executar aquele recurso para beneficiar a cidade. Isso nos deixa tristes, né? Mas o recurso vem. E vem muito para a educação, que eu tenho. Para a educação, que é a educação que o governo federal tem pensado na educação de cultura, vem muito. e a gente tem que tapogar por esses recursos. Agora, para o Brasil sem Miséria, a gente teve agora, vamos ter que organizar um plano do Brasil sem Miséria, na Cisca Zone, lá em São Paulo. E o recurso, nós tínhamos aqui os moções, porque ficamos arrumando com os moções do Brasil sem Miséria. E nós estamos lá fazendo um trabalho danado, mas integrar a política de governo, a política de sociedade, o interesse que nós fazemos, é o desafio da gente. Entendeu? A gente tem isso para avançar. A gente tem isso para avançar. A gente tem isso para avançar. A senhora, eu soube. Eu não quero falar. É pensar no amor e a gente no carro. Então, se você percebeu, na Fala da Vera, que é um palco que estava aqui, não é? Não tem um projeto que se paga lá. É buscar em um esforço. Na minha experiência, que é teatro de grupo, a forma como nós acreditamos a vida intelectual, que é dessa forma, tem que ter subsídios. Não tem como eu pagar minha estrutura e os meios e regras para o meu grupo com a vida intelectual, com a vida intelectual, com a vida intelectual, com a vida intelectual. Não tem como. Não tem como eu manter uma determinada estrutura com a vida intelectual. Então, eu preciso, sim, de subsídios, através de projetos de leis ou de leis, seja de onde for, mas eu preciso complementar essa minha receita com esses projetos. Então, assim, só de bilheteria, acho que ninguém vive, viver não. Aquilo pode complementar, mas que aquilo ali, basta ou não basta. Então, a gente não tem mensagem. a gente precisa viver. Mas a gente precisa viver. E eu não vou viver com um cachê vermelhozinho. Eu tenho que buscar o meu ideal e o ideal dos meus companheiros do meu grupo. Não vou pegar de pires na mão. Eu tenho que buscar um cachê de mil reais, que é difícil dar o valor é o próprio artista. Como é que eu vou conquistar que o meu cachê, por exemplo, seja 10 mil? É mostrando o meu trabalho, é mostrando que eu mereço ganhar aquele valor, entendeu? Não é alguém que vai me oferecer nenhum e eu vou baixar a cabeça e aceitar. Quantas vezes eu der ou não, talvez aquela pessoa venha cair em reflexão. Por quê? Então, o artista não aceita estar o cachê. Se todos os artistas negassem o cachê que são uma vergonha para a gente, talvez essas pessoas que ofereçam nunca mais oferecessem. Então, na função do artista saber dar o seu valor. E o valor é muito, assim, impalpável. um cachê que eu cobro, a dor se deriva, não precisa cobrar igualmente. Cada um tem o seu valor. Um galpão, eu não posso querer cobrar igual um galpão, que é uma grande referência do grupo de teatro pra gente. mas acho que você saber o seu trabalho e o quanto aquilo ali vale pra você, pras suas existências, pra você estar mostrando a vida pela arte. Então, o artista tem que saber, sim, saber o valor da sua arte, saber o valor do seu quadro, do seu CD, da sua festa de teatro, do seu show. Porque é um artista que dá o valor. O patrocinador, o produtor, que vai saber se vai poder pagar ou não. Exato. E o que pode te ajudar é, no site do Ministério da Cultura existe uma tabela de referência de valores para várias artes e várias atividades. Tá lá. É muito útil. E lógico que também a gente vai se adequar. Ninguém vai ser radical, porque senão ele não vive. Não adianta você pedir um cachê, pedir um patrocínio muito alto e um patrocinador Petrobras. Então, esse é o nosso patrocinador e a gente agradece demais ser patrocinado no Petrobras, porque a Petrobras abriu outras empresas, porque ela é considerada a maior patrocinadora do Brasil, né? Quer dizer. É o que é dito. É, porque não patrocina mais, tem mais aporte aí junto com o governo do Petrobras. A gente não avançava não, viu? E sobretudo a gestora lá, que estava, que a Eliane Costa, que abriu em São Carlos, gastou muito patrocínio. Ah, então. O que é que eu queria falar da Petrobras? Sim, valor. Então, você tem um projeto que diz assim, olha, eu tenho que pagar 30 músicos, a Dona Maria, não sei quem, a produção, acerta, enfim, tudo. Você vem pagar, bota ali na tua planilha. Aí você, a Petrobras diz assim, não, o teto do patrocínio é 600 mil. Aí você para assim, e diz assim, adianta eu mandar 600 mil? Não vai vir mesmo. Nem adianta. Porque eles vão impedir aquele recurso quanto mais pessoas, instituições, que devem ser pessoa física, o patrocínio da Petrobras, ou pode ser pessoa jurídica. O patrocínio do Ministério da Agricultura, da EICT, tanto pode ser pessoa física, como pode ser pessoa jurídica, no Ministério da Agricultura. Ou, não sei a lei de serviço local, se pode ser física e jurídica. Pode? Pode. Pode. Então, também, copie a lei federal. Pode. Aí você coloca 600 mil, você vai, você tem que pensar, não, é melhor você, se você entrar pela primeira vez na Petrobras, ou em colo do BDS, ou qualquer outra, você bota um valor razoável para começar. e rale, essa é a realidade, tá? E rale, para mostrar o teu trabalho que deu aquele dinheiro e você fez um trabalho legal, tá aqui, ó, plasticamente perfeito. Sim, porque também, vamos fazer perfeito, vamos fazer com qualidade. Né? Vamos botar ali o nosso, o nosso afeto todinho para sair bacana. E aí o resultado, você visualize. Não adianta fazer só para você e para sua aldeia. você vai para sua aldeia, muda sua aldeia, mas amplia para outras aldeias o que você fez. Porque é importante que se veja aquilo que você fez. Aí você já usa a cultura digital aí como uma grande aliada, né? E os meios de comunicação oficiais também. E aí você faz a mídia do teu projeto. Bom, você pediu, era 600, você mandou só 100, você ganhou o projeto, você otimizou um ponto, fez de qualidade, fez tudo isso, e aí você veio de segunda no momento. Agora eu vou te alugar com a minha empresa, com essa empresa. Eu não só quero concorrer, eu vou lá conversar. E vou dizer o resultado que eu fiz aqui no meu projeto. Né? Aí o resultado, aí você diz assim, eu vou concorrer, eu vou concorrer ao patrocínio, mas eu vim dizer aqui que teve esse resultado. Tá aqui, ó. Toma o resultado, convide para o final do projeto, quando você for apresentar, para patrocinadores estar presentes também, para ver a qualidade do projeto. Daí não vai ter mais dúvida que você tenha um canal muito aberto para que a patrocinadora diga sim. Tá bom, aí agora eu vou pedir para vocês. E aí eu vou concorrer ao edital, que é a Copa Democrata, mas eu também vou posturar, vou mostrar o resultado aqui presente. Você concorre com os entes e você tem possibilidade de ganhar. Não precisa fazer muito, porque eu vou otimizar o recurso na primeira vez, e mais. E eu sei que são muitas pessoas boas fazendo isso. E tem um assunto muito interessante que é a greve, que congrega o prazer que está hoje. Olha os paradigmas, tá? Olha os paradigmas. Entendeu? Vou lá no Unesco e vejam o que está acontecendo com essas paradigmas da Unesco para o planeta Terra. para poder você agregar a tua ideia, a ideia macro. Não faça um ponto pensando só em ti, ali naquilo que tu vai fazer. Mas eu tenho certeza que com um filme que você vai fazer, você está com o velho do Rio Grande do Norte e com o planeta. Porque senão você não agrega e você não vai discutir, vai discutir uma coisa. E aí o governo diz assim, você faz a lei do científico, mas você diz assim, eu já tenho patrocinador. como também você diz, porque a América é a empresa X, como também o governo diz assim, você chega para a empresa e diz assim, não, a lei do científico eu tenho, tá? E o sábado lá, né? Como o nosso, né? A empresa vai ser bem boa para ver se é a mão de agora as empresas para aumentar e parificar o projeto. porque também profissionais bons e conscientes daquilo é muito difícil. Sim, porque a gente é bom, a gente tem que ser bom e politicamente bárbaro para poder. Aí você tem que contratar para ter projeto pessoas que vão fazer bacana mesmo, que vão se dedicar, que não vão entrar ali porque tem uma graninha que vai ganhar. Não, não pode. Tem que ser alguém comprometido com aquilo. E aí você vira gestor e fica louco o meu. Pessoal, dando oportunidade a esse raciocínio. Tem determinadas, todas as áreas. Tem que ter vários projetos, mas só um. Não é muitos, mas alguns e muito bem fundamentados, né? Eu, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma ação no norte da Argentina com artistas aqui no Brasil e da Argentina para gerar... Esse trabalho não gera uma riqueza econômica tão significativa, mas ela já está gerando uma moeda política para nós, os envolvidos, muito interessante. A gente está trabalhando com o Itamaraty e com a Unesco, né? E foi isso, graças a nós que se lembra um processo, né? Que fomentou uma determinada discussão aqui no Rio Grande do Norte, lá em Janduís, e há três anos atrás, mais ou menos quatro. Então, isso, eu percebi que poderia casar com um projeto que eu tenho lido na internet, lá na Argentina, e deu certo. Então, assim, é algo que não vai me trazer isso, daqui a dois anos, mas o resultado vai ser só daqui a dois anos, não vai me trazer uma grana, porque não vai, vai precisar uma grana, uma grana, né? Mas, o resultado político disso, eu, inclusive, já estou utilizando a moeda sem levantar. Então, é isso. Lá é o político da história, né? Porque a gente está fazendo política cultural, a gente não plantou, mas a gente está fazendo política cultural. mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ah, e aí, você abre o Google e procura, patrocinou. Tem que dizer, agora, os Correios hoje, né? Correios, Economia Criativa, Governo Federal. Tem o resto do local do Norte do Comínco também? A ONU, é algo que, pouca gente presta atenção aqui, mas a ONU, eles têm vários, não são nem editais, eles abrem bolsas, todo mês abrem uma bolsa diferente. E isso dá espaço para que você apresente projetos para a ONU, para desenvolver, porque a África, hoje, é uma anunciada de oportunidades. E também o governo federal, olha os ministérios, entendeu? E vê quais mais. são as possibilidades, entendeu? Não todos, porque o governo federal está meio trancado com a sociedade civil, né? E achando que o computador tem internet, tem uma capacitação, pode ter uma vontade para fazer a aula? É vontade política de mudar as coisas, e pensar que não é mudar só, que esse meu projeto é melhor. Quem entrar nessa e achar que o meu projeto é o melhor, pode estar ligado, porque, não avança. Eu tenho que me juntar a Boca, tenho que me juntar o Alpom, eu tenho que juntar a rede de espaços independentes, a Casa da Ribeira, a Augusto Carlosense, que eu falei aqui três vezes hoje. Enfim, eu tenho que me juntar a muita gente para poder a ação cultural acontecer no avião isolado. É isso que a gente tem que ver, que isso que está acontecendo aqui deve se repetir, deve se ampliar, deve sair com a rede na internet criar um grupo, o Google, sei lá, sei lá, um grupo que a gente cintura informação, que a gente troque, que a gente esteja, que nós estejamos nos fóruns de cultura da cidade, se não houver fórum, propor fórum à Secretaria de Cultura da cidade, né, e começar. Isso que dói, porque desde 50 anos, desde 11 anos de idade, que eu estou assim, e eu digo assim, o que é que mudou? Mudou muita coisa, é lento, o processo é lento, mas se a gente não se movimentar, não se agregar, não dá, gente, não dá, não dá, não avança, só avança, só tem um caminho, compartilhar, toma e pedindo. Relaxa, deixa eu só... Só uma dica, um insight que é interessante, pelo menos uma vez assim, quando a gente está olhando, é o próprio Ministério da Cultura, é possível, né, porque ele não só coloca lá o que o Ministério está lançando, como de outras empresas que, que indiretamente estão ligadas ao Governo Federal, então, se tem algum momento que está lançado, com certeza você vai estar... Fundado, né? a Fundado também. A Fundado também, que trabalha com um convênio, direto, com pessoa turista, com pessoas jurídicas, né, assim, quem tem CNPJ ou quem não tem, né? Quer dizer, o recurso é fundamental, Entendem, né? Sem recurso... Deixa eu só insistir aqui, uma coisa. Por exemplo, se juntarem o Carlos, e a Lúcia, a gente decide fazer um filme... que esse filme a gente vai... se manter aqui na cidade natal. Existe essa possibilidade? Existe... Quando o filme começar a avisar, o que é esse comercial? Não, tio, é minha área, né? É... No audiovisual, a gente está se contando em uma forma geral, mas no audiovisual, existe... Existe uma desvantagem e não existe uma vantagem. A desvantagem é... Determinados produtos, eles são extremamente caros, muito caros, mesmo, para se fazer. Então, é... Há formas diferentes. Por exemplo, cinema, né? Somente agora que a gente está conseguindo... é... conseguir... A gente está conseguindo os recursos, os meios e materiais para realizar um filme para entrar dentro dessa ciranda. Né? Um grupo, determinado grupo que a gente criou e que a gente está negociando... Isso tem quase dez anos que a gente está negociando. E vamos conseguir esse recurso. E não é daqui porque aqui não tem para isso. Mas... É... O cinema processo, por exemplo, que é... Eu sei porque foi algo... É uma experiência minha que eu criei. Então, para realizar um filme de cinema processo dá mais ou menos uns... 80, 100 mil reais. E você consegue... É... Diluindo esse custo entre... É... Em alguns benefícios socioculturais nos locais onde você vai realizar. Se você tiver interesse, eu discuto isso com você depois porque é bem específico a forma... A forma como isso se mantém. Mas... Para fazer televisão é até mais fácil. Porque televisão... É... Você tem um produto e esse produto vai... Ele tem um interesse para determinados grupos. Por exemplo... Ah... Um telejornal tem interesse. Um programa de revista tem outro interesse a outro grupo. Então, se você cria aquele produto e você... Você vai vender ele naquele espaço. É até fácil porque você... Vai impostando os patrocínios e pode até quem vai ter um retorno de... De mídia de X telespectadores. E, ó... Só pra você ter ideia. Um programa... É... Que tenha mais ou menos 30 mil telespectadores... Um programa semanal que tenha 30 mil telespectadores e você considera um programa fraco. Mas, no final do campeonato aqui no estado não tem 30 mil telespectadores. Tá? A reação civil é essa. Então, assim... A televisão ela tem um... Um poder muito forte. Então, se você alinha o seu produto a um subproduto de televisão aí você pode ter mais sucesso. Por exemplo... Você vai fazer... Esse mesmo grupo vai fazer um trabalho na televisão e... Que vai ter... X... Eh... Exerções. E o mesmo grupo que tá te bancando vai bancar um projeto de cinema a... A médio prazo. É mais caro. Aí... Funciona. Agora ele tem... Agora, totalmente... Aqui, local... Você não vai conseguir porque ele não tem como se pagar. A não ser porque... Você estabeleça uma conexão... Só me pergunto pra falar dessa experiência. Tem um escritório chamado Carlos Fialho, né? Temos jovens escritas. E ele tem um conto sobre zumbis. E a gente conseguiu ao longo de dois anos negociar com profissionais na área de... Na área de design e na área de audiovisual e empresas de audiovisual. Então, a gente vai realizar um filme de curta metragem aqui que vai servir de portfólio pra todos os envolvidos. Né? Isso sem grana no meio. Mas, assim ó... Esse filme com certeza daria mais de 150 mil contas. Mas é um filme que a gente não vai desembolsar nenhum real. Porque junta o que Carlos ele sabe. Quer dizer, entendeu? A gente vai usar o que cada um pode oferecer, mas não é... Cada um... Não. Aquele determinado grupo. E vai se... Realizar aquele produto. Mas... Esse produto vai servir do portfólio futuro pra os trabalhadores dessa área. Então, lá... O modo visual tem especificidade que assim... É mais maleável em relação aos demais porque... É... Como nós somos um país televisivo. Né? Então, esse produto é mais fácil de diminuir. De construir. De vender arquivos. Né? Mas... É... Ele perguntou também se eu não conseguiria viver né? Com esse... Fazer cinema aqui. Não. Não consegue não. Tem que fazer televisão e... No caso, quem quer visual só vai conseguir viver você trabalhando com televisão. Com televisão. Porque você vai trabalhar com documentários. E não só aqui. Aqui não. Aqui você vive. Mas... Já é a parte de jornalismo e tal. E é bem restrito, né? Bem restrito mesmo. É interessante que você... Se você quer construir uma carreira, construa uma carreira ligada aos documentários. Que tem espaço sim. Tem espaço. Tem espaço também. É. Os festivais nem tanto. É até mais fácil. Mas sempre tem um produto. Agora... Isso eu tô dizendo que é preciso, né? Fazer um produto bacana. Bem feito. Os festivais você termina visitando eles e tal. Mas... Só tem vantagem se você for pra um festival pra vender um produto marcado. Que também for só pra aparecer no mercado. Ok. Então você tá dizendo que há possibilidades que a gente tem aí um grande desafio. Fazer isso acontecer. É. 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 Assim, é. Não é importante. E você... Eu considero que você, assim, o... O cara do Rio Grande do Norte que luta por isso. Então... Mas eu acho que... Que a gente tem um desafio pra fazer acontecer. É. Não tem que ser, como disse, tanta luz, tantas possibilidades e... culturais avançar nisso. Você acredita nisso, né? Claro, claro. Assim, quando você me fala de um produto, a minha forma de pensar, a minha forma, a minha, minha, individual, eu já fico pensando nas possibilidades disso acontecer. Aí, é... É de minha natureza. A galera sabe. Eu fico tentando juntar as peças, como é que a gente faz, pra... Você vender esse produto. Por exemplo, vocês repararam que na camisa... A camisa... A camisa... A camisa... A camisa... A camisa... A camisa... Eu diria que ela foi... A blusa foi... É... Trabalhosa. Foi, né? Mas caríssima... Não. Você já deu uma Elsa? Foi? Então, assim... Não é possível viver... Isso é Felipe Camarão. Ó... Felipe Camarão. Pronto. Eu tô há 20 anos trabalhando nessa área. Eu tava falando pra Renato, tem um dos projetos de filmes que a gente vai realizar. E não é nem em 2013, é em 2014. Que em 2013 ele vai fazer um outro. É... É... É um produto... Um projeto que eu tenho há quase 20 anos. Eu acredito que até mais de 20 anos. Né? Que é uma história que aconteceu no nosso... 20 anos! Que eu tenho vontade de fazer isso. Mas eu sabia que eu não ia poder realizar. Então... Tem produtos... Que se você sabe que você não vai realizar aquilo... É melhor você deixar quieto... E pegar... E subir no papel. Devagarinho. Até você juntar os profissionais. De cinema você não consegue viver aqui mesmo, né? No Nordeste... Em Pernambuco, Bahia e Fortaleza. Certeza. Mas... É... De aula e de força sim. Você buscando esses... Essas parcerias. E trabalhando nesses projetos em várias instâncias. Só pra citar um... Só pra citar um... Só pra citar um fato novo. Existe uma forma de... 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 Capar recurso que é muito nova. Chama crowdfunding. Né? Que é através da internet. Você tem uma ideia. E na internet as pessoas vão... Botando o grano do seu projeto. E aqui no Brasil existe um grupo. Que é catarse. Né? Que eu não tenho. E esse grupo a gente... Nós foi um desafio. Eles... Eles vão trabalhar... Na... Na captação de recurso pra um filme meu. E a coisa... E eles não têm trabalhado ainda nessa ideia. E deu tão certo que eles já fecharam uma parceria com o Canal Brasil. O Canal Brasil vai produzir também um outro filme com eles. Então assim... Foi algo que também eu vi. E que todo mundo tava fazendo pra bancar viagens. Eu estudei muito. Não pra produzir o filme todo. Mas... Boa parte do recusado. Procure dos caras sempre a... Então assim... Existe... Procure na internet. Catarse. 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 Eles... É o grupo pioneiro de carro fundem no Brasil. E assim... Pra projetos. A perder... A perder de vista. Ou... Projetos casados com outras... Outras formas de... De agarrar recurso. É uma boa ideia. A mesma coisa. Eu acho que essa... É um grande... Conflito... Que o artista tem. é um grande desafio sobreviver dessa arte. Eu já até estou virando do meu vocabulário sobreviver. E sobreviver é muito forte. Eu acho assim, parece que eu estou numa guerra. Parece que não deixa de ser. Mas, hoje eu prefiro dizer que eu vivo com essa arte que eu estou ali. Não estou aqui, eu não sobrevivo.